Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu jogo com duas alpes no meu mobpad. Cara, é uma insanidade da hora. Aqui é duas barrettes, né? Barretão, então. Mano, não tem gelo que fique em tema, parceiro. O bagulho é insano demais. Então, ó, eu quero que vocês fiquem... Ah, mira aberta também. Vou mostrar pra vocês detalhadinho em handgun. Então, ó, papoca o like agora. Deixa o likezão e bora pro vídeo, pai. Escreve. E aí Salve, rapaziada. Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão. Insaneira, minha parceira. E hoje, videozão diferenciado. Vídeo jogando de AW, de Alpe e tal. Barretão, não barretão. Mano, tá uma febre, né, mano? Todo mundo jogando com isso aí. Quebrando gelo em dois segundos. Eu vou passar pra vocês aqui a forma que eu jogo. O cara fala, rapaz, Frafra, você tá jogando muito rápido. Você tá trocando de ar muito rápido e tal. Não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Rapaziada, vou mostrar até em handgun, tá, pra vocês. Que eu uso um controle e tal. Aqui, por exemplo, eu miro, ó. Tá vendo? Eu miro aqui e tal. Aqui, ó. Posso agachar aqui, ó. Posso agachar aqui, ó. Posso atirar aqui, ó. Tá vendo? Então, é... Por isso que eu tenho essa rapidez toda pra jogar de Alpe. Mano, se liga aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então já vai deixando o like. Você que é o de paraquedas, já se inscreva aí. Tupim, rapaz. E aí, moralzinha pro Frafra. Vamos lá, ó. Ó, o cara aqui... Mira aberta pra mim é a forma mais fácil que eu acho, tá ligado? Mira aberta, mano. Tá doido? É o cara passando lá e eu esbagaçando, tá ligado? E tem também, mano. É... A mira... É... Fechada aqui, ó. Tá vendo? Ó. Fechadinha e tal, pra o cara ruxar em você. Se você tiver aqui duas barretes, você tem que o quê? Tem que ter bala na cara dele, né, mano? Eu tive que cortar o áudio meu do fundo, porque ficou muito alto, mano, o som da barret, muito alto. Então eu tive que tirar meu áudio de fundo e fazer aqui narrado, tá? Pra vocês, que ficou mais interessante, mano. Então vocês podem ver aqui, essa aqui é uma demonstração. Deu ruxando, né? Aquele ruxezinho em sangue. Dois sábado, tá ligado? E aí, pai, peraí. Ó, tem uma cara. Tem uma cara. Tem uma cara. Opa, opa. Opa. Olha aí, pai. Vem, vem. Não, peraí. Deixa aquele pulinho gostoso. Olha o pulinho gostoso. Aí. Nossa. Mano, se vocês quiserem que eu explique direitinho como que eu jogo, eu vou explicar. Porque tem muito tutorial, assim, pra jogar com duas barretes. Eu só tô mostrando a forma que eu jogo. Eu vou mostrar em Handicam aqui agora, pra vocês verem minha mão, né? Que é bem interessante vocês verem minha mão jogando, tá? É, vocês verem aí. Mas se vocês quiserem um vídeo detalhadinho, botão por botão, o que eu faço, eu explico pra vocês. Cara, três dias treinando Alphi, cara. Três dias. Imagina se o Frafra treinar aí um mês jogando de Alphi. Vai ser um JJ Mobile, cara. Não vai dar. Muito bonzinho. Na moral, se liga, mano. Olha o cara, olha o cara. Não entendendo nada. Eu ando o tiro nele, mas dando aquela bala. É insana. Já vou pegar aquele gelinho. Por quê? O gelinho é gostoso. Mano, trem Alphi com gelo, velho. Porque vem um negócio difícil. Quando você abre e mira, meu velho, não acerta uma bala, não acerta um gelo, não acerta nada, mano. O bagulho dá uma coisa ruim. Ah, vocês podem ver que mira aberta é de boinha. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Vamos dar um rechadinho. Vamos dar uma balinha nele, dar outra balinha nele, dar outra balinha, bota um gelzinho gostoso. Nossa, que lindo bom. Não, o pai tá muito insano, né? Treinamento até eu, né? Frafra. Mas, eu vou colocar uma rank aqui após o treinamento, mostrando pra vocês, gente. Então, eu vou colocar uma rank aqui, porque você tá ligado que o pai tem que mostrar detalhadinho, né? Que o pai é cheio de coisa. Então, se você estiver ouvindo minha voz um pouco estranha, porque eu tô usando uma placa aqui, eu não posso tirar. Agora, eu tenho que gravar esse vídeo, mano. Então, me perdoe a voz um pouquinho, um pouquinho estranha, mas é por conta da placa, tá? Então, olha aqui, venha, daquele jeito, oprimindo o pulmão. Mano, é muito bom oprimir o pulmão, cara, com barra aqui. É uma sensação muito gostosa, ó. Peraí, cara. Vem cá. Bota aqui pra tacarinha, pai. Bota a tacarinha aí, se não é bom. Vem cá, vem cá. Corre, não. Opa. Mano, da hora, velho. Da hora. E outra coisa que é viciante, né, mano? Jogar com o Womp Pad, porque a facilidade, velho, mostrei aí pra vocês, né? É muito facinho, mano. Então, é gostosinho, tá ligado? Aí você joga com facilidade. Olha lá, atira aqui, tá vendo esse gatilho aqui, ó? Atira ali atrás, mano. Atira o troco de arma, mano. É bem da hora, ó. E rápido, velho. Lingeiro, lingeirão. Mano, olha isso. Olha isso, rapaziada. Não dá. Muito bonzinho. Lógico que chegar próximo de um emulador é estar longe, hein? Longe, longe, longe. Bem, um futuro bem distante. Que é quase impossível chegar perto do emulador. Porque o emulador, cara, é muito top, mano. Muito top. É, bora pra partidinha aqui. É, essa partida deu pra dar umas balinhas da hora. Olha o cara pulando ali, já vi o cara passando ali na... Na tiroleira, eu ia falar tiroleira, né? Na chupetinha. Ele tá por aqui, ó. Olha ele ali, ó. Dá aquela analogicada de boa. Bota ele pra ele, bota a cara aqui. Tomou capinha. Hum, que delícia. Capinha é sempre importante, sempre maravilhoso, sempre delicioso. Né? Quem não gosta de dar capa? Ei, você aí que tá no vídeo. Já deixou o likezão, mano? Eu acho que você não deixou o like ainda. Pensa numa coisa. Eu vou falar sempre pra esse tipo de conteúdo, mano. Várias dicas da hora. Se inscreva no canal aí, cara. Não perca nada na assinagem. Deixa, ativa o sininho aí, ó. Você vai curtir demais. Olha esse ruxo, ó. Meu amigo ali, com medo, morrendo de medo. Porque eu só tava com a... Com a... Com a cara. Olha, eu morri. Morri. Tirei pra cá. Botei pra lá. Ela entrou lá, né? Aquela tirada, botei. Peguei aquele coveuzinho aqui. Nossa. Quase morri. Ia ser feio, viu, mano? Ia ser feio. Pensando numa mortezinha feia. Então, rapaziada. O vídeo, basicamente, é pra falar sobre isso, cara. Sobre a Alpe. Pra vocês verem eu jogando aí três dias. Vocês querem que eu foque, mano? Fala pra mim. Deixa no comentário aí. Fala, fala, fala. Agora, foca, foca, mano. Foca. Joga de Alpezeira, mano. Quero ver se você vai evoluir bastante. Eu quero ver a sua evolução de Alpe e tal. Se vocês quiserem aí, eu vou focar, mano. Na moral. Só pra vocês verem aí, ó. E outra coisa. Voltei com as lives, mas de verdade, no meu canal secundário. Até fiz uma live ontem. No dia que eu tô gravando esse vídeo. E vou postar no outro dia, né? E já tem uma live lá. Inclusive, joguei live todinha de Alpe, mano. Então, tem muita bala insana lá na live. Vai lá ver. Vai lá ver que no dia que... Nove horas. Eu vou abrir live nove horas. Então, nove horas da noite. Então, você tá convidado. Superível convidado. Vou assistir as lives. O link tá na descrição. Bota a cara aí, pai. Aí você tá raminhado. Deu nem graça. Tá ligado? Você tá convidadíssimo a curtir a live do Frafra, bebê. A gente joga junto com inscritos. Brinca lá. 4x4. É uma resenha da hora, cara. Pode ter certeza, mano. Você vai me curtir demais. Cara, já tenta salvar meu amigo. Mas não dá pra salvar. Já vou ter que pegar o quê? Ele pode ver. Já tem que passar pro lado de cá. Ele vai querer o quê? Finalizar. Porque ele é bom. Mas não toma essa alta aí na sua boca. Se não é bom pra jogar. Se não é pro play. Pro play. Bota gelo aí. HF. Vai, bota gelo, irmão. Salva. Salve ele aí, meu irmão. Vai, salva. Salve aí, papai. Vai, salvudão. Ai, guys. Então, aqui você é o salve, dão. Ó, outra parada aqui. Vou falar pra vocês que é o jogo de alto. Por exemplo, o cara tá ali no cover, né? Eu tô no guys. Ele tá lá fora. Dei um tiro, dei outro. Mas não pegou. Ele tá bem esperto, tá ligado? Ele também tá de barretão que nem eu. Eu tô ali marcando ele. Tá afastadinho. Mas eu vi que vai dar merda. Ó. Ele não bota a cara de jeito nenhum. Então, o que a gente tem que fazer? Aí, ó. Não adianta. Mirar. Se eu for mirado, eu vou morrer. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dar kickscope, mano. Eu vou ter que dar tiro sem mirar. Mirar, lógico que kickscope é pau, pau, batata. Você vai entender. Você vai ver. Você vai entender. Não posso mirar. Não posso abrir mira. Ó, se liga. Bota a cara. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tipo isso. Aí, pai. Já era. Coisas insanas que acontecem. Não tem pra onde correr. Aí, achei mais um duozinho ali me atirando. Pra que me atirou, né? Poderia sobreviver. Mas o quê? Vai tá o quê? Barre o filho. Já derruba um. O outro vai tentar salvar. O outro vai botar gelo. Não vai conseguir. Porque, ó. Arma chata. Vai morrer os dois. Essa arma é muito chata, rapaziada. Se você gostou do vídeo, ó. Já deixa o seu likezão. Tá? Deixa o burgado ficar até aqui. Até o final. E se inscreva no meu canal de live. Se inscreva no meu canal aí também. Deixa o likezão marotão. E tamo junto é nóis. E muito like envolvido na situação. Nossa, eu falei tanto like hoje. Eu acho que eu tô obsessivo por like, mano. É, não. É porque vocês não tão deixando like, não, nos vídeos, velho. Aí eu fico triste, tá ligado? Rapaziada, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. É nóis. É nóis.